Música Eu queria primeiro uma casa cheia, que beleza, isso é muito bom. Música Vou começar falando do momento que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, acho que nós estamos vivendo um momento mágico, um momento de grandes transformações. Senhoras e senhores, apertem o cinto de segurança, porque a coisa vai acelerar ainda mais. Música 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 Música